Toda a sinalização ao redor do cemitério municipal está sendo recuperada, assim como a sinalização de solo, para orientar e chamar a atenção dos motoristas. Visando o feriado dia 2 de novembro, feriado de finados, nós estamos dando uma revitalização, uma reforçada na sinalização de trânsito aqui, ao redor aqui do cemitério. Haja vista o número grande de pessoas que vêm aqui para fazer visita aos parentes, vem nas missas. Então, nós estamos revitalizando, vamos dizer assim, a sinalização vertical e horizontal para dar segurança para aquelas pessoas que vêm aí prestigiar o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. De acordo com ele, o movimento de veículos vai aumentar muito no local e recomendou calma para motoristas e pedestres, para que não haja congestionamentos e o condutor deve dar preferência à passagem para as pessoas mais idosas. O público que vem aqui de finados é muita gente idosa, bastante idoso. Então, é importante que nesse dia em especial, as pessoas que forem circular por aqui de automóvel, com seus carros, motocicletas, tem que prestar atenção, redobre a atenção, sobretudo com os idosos. Diminua a velocidade ao redor aqui do cemitério para que a gente possa garantir uma segurança maior aos pedestres, aos ciclistas e a todos, do modo geral, toda a comunidade. Como acontece todo ano, no dia 2 de novembro, dia dedicado aos mortos, o departamento de trânsito estará com uma equipe completa para orientar os motoristas e pedestres. Sim, com certeza. Uma situação como essa, que você tem aqui no mesmo local várias pessoas, um número aglomerado grande, um volume grande de pessoas, é importante que tenha o serviço, o apoio da Guarda Municipal e o apoio do departamento de trânsito para poder colaborar e orientar o trânsito aqui ao redor do cemitério. Obrigado.